Fala aí pessoal, ligado no canal Curiosidade do Futebol, ou como vocês preferem chamar, CDF. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os times duplo campeões em campeonatos nacionais, ou seja, uma equipe de um determinado país que conseguiu vencer não só a primeira divisão do seu país de origem, como também a liga de outro país. Bom, iniciando nosso vídeo pelo território do Canadá, onde falaremos do Toronto Football Club. Fundado em 2008, o Toronto FC não só apenas joga a Major League Soccer desde 2010, como também atua no futebol canadense desde o seu ano de fundação. Na liga canadense, o Toronto FC já conquistou 7 vezes, sendo o maior vencedor desta competição. E nos Estados Unidos, foi campeão da MLS Cup de 2016, frente ao Cyril Souders na final. Sendo que em 2017, ele conseguiu a triplice coroa, ou seja, foi campeão no campeonato canadense da MLS Cup e da MLS Supporter Shield. Saindo daqui e indo lá para a Grã-Bretanha, mais precisamente na Irlanda do Norte, onde falaremos do Derry City. Fundado em 1928, o Derry City não só atuou pela Liga da Irlanda do Norte, onde por algum tempo já atuou pela Liga da República da Irlanda. Sendo a única equipe da história a ter disputado a Liga das Duas Irlandas. Na República da Irlanda, o Derry City já conquistou a Liga Principal duas vezes. Enquanto que na Irlanda do Norte, ele só conquistou uma vez a Liga Norte Irlandesa na temporada 64-65, sendo a única equipe que já venceu as duas principais ligas das Duas Irlandas. Jogou a Liga da Irlanda até 2009, onde acabou sendo expulso devido a problemas financeiros. Ingressando de volta à Liga da Irlanda do Norte desde 2010, onde atua até hoje. E fique de olho no Derry City nesta temporada de 2022, pois é o atual líder do campeonato com 31 pontos. Saindo daqui e indo lá para o meio da Europa, mais precisamente na Áustria, onde falaremos do caso mais conhecido da lista, a do Rap de Viena. Fundado em 1899, o Rap de Viena passou a maior parte de sua história atuando pelo futebol austríaco, mas por um determinado tempo chegou a atuar pelo futebol da Alemanha nazista. E o motivo é simples. Em 1938, a Áustria acabou sendo anexada pela Alemanha nazista, ingressando todas as equipes austríacas nas principais divisões do futebol alemão. E apenas três times austríacos disputaram a primeira divisão alemã, que foram o próprio Rap de Viena, Viena Futebol Clube e Admira Wicker. O Rap de Viena Futebol Nazista já conquistou uma Copa da Alemanha em 1938 contra o FSV Frankfurt, e o Campeonato Alemão de 1941 frente ao Schalke 04, que na época era a equipe que mais dominava o futebol alemão, tendo conquistado seis títulos na primeira divisão nazista. E na Áustria, o Rap de Viena é o maior campeão da Bundesliga austríaca com incríveis 32 títulos. Enfim, um grande clube. E para encerrar nosso vídeo, vamos para um pequeno país que fica na Ásia, mais precisamente Brunei, onde falaremos do DPMM. Na verdade, o nome DPMM é como é chamado a equipe internacionalmente, mas o seu nome original é Duli Pernigan Muda Makota Futebol Clube. E se for traduzir para o português, significa Sua Alteza Real, o Príncipe Deiro de Brunei Futebol Clube. Mas para não causar confusão, vamos chamar apenas de DPMM. Fundado em 2000 pelo Príncipe de Brunei Almutadi Bilá, que inclusive já chegou a atuar como um goleiro nesta equipe. O DPMM é o único time da lista que já disputou três ligas nacionais diferentes, ou seja, não só atuou pela sua liga de origem, como já jogou a primeira divisão de Singapura e da Malásia. Falando em títulos, o DPMM já conquistou três vezes a Superliga de Brunei. Já em Singapura, ele já conquistou a Liga Premier de Singapura em 2015, além de ter levado o título da Copa da Malásia de 1999. E o seu melhor resultado na Superliga da Malásia foi um terceiro lugar na edição de 2006-2007. A equipe não disputa a Premier League de Singapura desde 2019, e a Superliga da Malásia desde 2008. E atualmente, a equipe só disputa apenas a Superliga de Brunei desde o seu retorno em 2020. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, e se puder, siga nossas redes sociais que estarão na descrição do vídeo. Até a próxima, falou!